As meninas do relógio, tá por aí, Carlinhos? Tá aí na sua frente. Eu vou liberar, o dia que tá cansando. Eu tenho, 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 eu tenho. Oh, Pai nosso, cadê Maria? Pai nosso, cadê Maria? Maria, cadê Pai nosso? Maria, cadê Pai nosso? Eu tenho é Deus do divino especial Padre Maria, Padre Maria, Padre Maria Maria cadeia o pai nosso, Maria cadeia o pai nosso Eu tenho é Deus do divino especial Eu tenho é Deus do divino especial Oh, Pai Nosso, cadê Maria? Pai Nosso, cadê Maria? Maria, cadê Pai Nosso? Maria, cadê Pai Nosso? Eu creio em Pai, no Divino Espírito Santo, eu creio em Pai, no Divino Espírito Santo. Oh, Pai Nosso, cadê Maria? Pai Nosso, cadê Maria? Maria, cadê Pai Nosso? Eu creio em Pai, no Divino Espírito Santo, eu creio em Pai, no Divino Espírito Santo. Oh, Pai Nosso, Pai Nosso, cadê Maria? 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 Pai Nosso, cadê Vem aqui te visitar Vem aqui te visitar Dá licença e manda-te, Deus o gato quer chegar Vem aqui te visitar 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 Dá licença e manda-te, Deus o gato quer chegar Dá licença e manda-te, Deus o gato quer chegar Vem aqui te visitar Vem aqui te visitar Vem aqui te visitar Dá licença e manda-te, Deus o gato quer chegar Dá licença e manda-te, Deus o gato quer chegar Oh mamãe do buzai, vim aqui te visitar Dá desprezência e maldade, é chungado pra chegar Dá desprezência e maldade, é chungado pra chegar Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?